Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites, galera! Oficial, é revelado os jogos da Plus, e sim, posso dizer que esse mês é muito bom, está excelente, né? Podia ser perfeito se um dos jogos aqui fosse completo, mas ele é bônus, então vamos ignorar. Enfim, já deixa aquele like platinado pra ajudar, compartilha o vídeo, deixa a tua opinião que é sempre muito importante, qualquer barulho, eu peço desculpa se fica alto demais, eu faço aqueles recortes, meu doido. Pessoal, vamos lá. Eu fiz um vídeo mais cedo, porque tinha vazado uns jogos aqui, da Plus, né? Dois, estavam certos, e não saiu um terceiro, então eu fiquei naquela expectativa, pô, será que eles vão colocar aquele GTA que é dia 15 como um bônus? fazendo parte da Plus, mas a Sony, pelo menos nesse mês, independente se os jogos eu curto ou não, está um mês muito bom, então nós vamos ver aqui, né? O primeiro jogo aqui é o Ghost Hunter, né? Versão de Playstation 5, tá? Então, só quem vai poder jogar, infelizmente, é só a galera do Playstation 5, né? Temos aqui, o Ark Survival Envolved, pra Playstation 4. Temos aqui, pra mim, o melhor jogo de todos aqui dessa oferta, o Team Sonic Racing, né? E aqui, versões para PS4 e PS5, modo online do Ghost of Tsushima Legends, né? Então, assim, pessoal, vamos lá. Como eu disse no meu vídeo, repito, não são jogos com... Talvez o maior nome aqui seja o Sonic. Pra mim, fica muito óbvio mesmo, sendo um spin-off, que é o jogo de carro do Sonic. Tipo o do Mario. O Mario Kart é gigantesco, mas é como se fosse o spin-off ali da franquia Mario. Então, assim, cara, o mês tá muito bom, mas não é aquele mês, pelo menos na minha visão, tipo, aquele mês que você olha assim e fala, cara, é um mês pra chamar cliente. Não, é um mês que vai agradar a galera que já é assinante e aquela galera que tem algum hype sobre algum desses jogos aqui. O Ark, o Ghost Hunter, entendeu? Então, assim, tá um mês muito bom, tá muito melhor que o mês de fevereiro, né? Agora, eu fico na dúvida sobre o mês de janeiro, se ele é melhor que o mês de janeiro. Talvez, por estar dando um GTA, mesmo que seja capado, igual aqui o Ghost of Tsushima, né? Vai dar sua moda online? Talvez o mês de março se torne ainda melhor, mais atrativo com o GTA. Cara, mas no geral, no geral tá um mês muito bom. Não tá aquele mês, pô, super, incrível, espetacular. Mas, galera, tá um mês bom. A Sony aí, claro, a gente sempre espera que ela venha com coisas melhor, muito acima, entendeu? Mas, cara, tá um mês aqui que eu daria aí um 8. Eu daria um 8 pra esse mês, cara. Talvez um 7,5, 8, forçando muito, entendeu? Apesar de eu não curtir o estilo do Ghost Hunter, que é um jogo, pra quem nunca jogou, ele tem aí uns gráficos estilo cyberpunk, né? Bem futurístico, você usa ali espada, só que o combate... Eu não joguei, mas dá pra ver que o combate é muito mais fluido que o do cyberpunk, né? E você tem aquele negócio de parkour, andar pela parede, pula e faz um monte de firula. É um jogo extremamente rápido, um jogo extremamente rápido, né? Pra primeira pessoa, muito, muito rápido. E, cara, pra quem curte, sensacional, é incrível, entendeu? O Ghost Hunter, pelo menos assim, pelo que eu acompanhei já alguns vídeos, não é um jogo que sofre de bugs, problemas técnicos, enfim. Enfim, o Ark, pelo que eu vi, cara, é um jogo focado em sobrevivência, entendeu? Os gráficos são bonitos, eu não acho gráficos, tipo, incrivelmente impressionantes, não são, mas são bonitos, sim, né? Eu não joguei o jogo, eu dei uma olhada muito rápida nas gameplays, e não agora, porque é só na Plus, não. Mas eu tô me baseando bem pra trás. Então, é um jogo, assim, que, pra quem gosta de sobrevivência, é basicamente perfeito. Jogo em primeira pessoa, mas sobrevivência vai gostar muito. Cara, o Sonic é aquilo, é um Mario Kart, é uma cópia, né? Pra mim, é o melhor da lista, como eu disse, é, anterior, alguns minutos atrás. E, tem gráficos bonitos, tem, é um jogo com uma pegada, é, ali pra família e tal, mas, a platina dele, quem for, quem tiver interesse, né? Que quem tiver até interesse em fazer os troféus aí online, cara, talvez eu estale o jogo, só pegue os troféus online e depois deixe ele de lado. Então, quem tiver interesse aí, cara, você que é membro do canal lá no grupo, se você tiver interesse, já faz, a gente monta um, não precisa montar grupo, acho que lá no grupo mesmo dá pra, dá pra fazer isso. E a gente pega ali os troféus online, cara, e depois, é, é, eu vou fazer os offline depois. Então, pra mim, a melhor oferta é ele, e o Ghost of Tsushima Legends, cara, é um, é um, é um cooperativo, é um online cooperativo do, do Ghost of Tsushima, né? Eu não sei se essa versão aqui, cara, que eles estão dando, é, eu não sei como é que é, porque, tipo, ali, é, tem, tem, tem dois Ghost of Tsushima Legends, um que é gratuito, total, e um que é pago, eu não sei se é a mesma coisa, mas se ele tiver a mesma pegada daquele gratuito que eu joguei, que eu fiz até live aqui, no canal, eu gostei daquele gratuito, eu acredito que esse pago, se for diferente, deve ser bem melhor. Desculpa, mas eu nem pesquisei sobre esse modo aqui que eles estão dando, né? Bom, pessoal, é isso, não tem muito mais o que falar. Nesse mês, não, tava, eu já tava achando que eu ia descer o porrete na Sony, mas, acho que não vai ser necessário, os jogos são muito bons. Essa oferta aí, pô, pra galera que tá apertada aí, mano, tirando, esse aqui, no caso, só pra, só pra explicar direitinho pra galera, galera, você não precisa ter o jogo base Ghost of Tsushima, isso aqui é uma stand-alone, né? É uma stand-alone, talvez, né, eu pensando aqui agora, de repente eu até tiro a dúvida depois e faço uma postagem no Twitter, pra tirar dúvida do pessoal, mas assim, esse aqui é uma stand-alone, você não precisa do jogo base pra jogar ele não, tá? Você pode baixar aí normalmente, é igual aquele GTA Online lá que vende separado do jogo, do jogo completo. Eu acho que, eu acho que esse aqui tem preço, é pra justamente pra você não querer comprar lá aquele, o jogo completo do Ghost pra vir uma versão gratuita que eu mencionei, talvez seja isso, né, parando pra pensar aqui agora. Enfim, pessoal, mês muito bom. Então, Sony, agora tem que bater palmas, foi sim, um mês bom, entendeu? Quando tem que criticar, eu critico, eu desço a marreta, mas como tem que elogiar, tem que elogiar, sim, um mês é muito bom. E, assim, pra galera do Playstation 5, um mês tá muito bom, pra galera do Playstation 4, um mês tá bom também, só não vai ter o Ghost Hunter, né? Eu acho que essas coisas, isso eu acho que meio que divide o pessoal, assim, mas também porque tá no começo de geração, daqui a pouco quando a geração estiver acabando, eu acho que a galera vai esquecer esses atritos aí entre as plataformas Playstation. Mas, se eu fosse a Sony inicialmente, eu não faria essas divisas, eu faria tipo o que ela fez aqui no Ghost of Tsushima, das duas versões, pô, de um dos jogos, seria interessante. Aí a pessoa que tá no Play 5 lá, escolhe, ela vai querer jogar, obviamente, a versão do Play 5 que é melhorada. Ela podia fazer isso, né? Mas, enfim, pessoal, eu acho que eu já falei muito, é isso aí, mês excelente. E eu quero saber de vocês, o que vocês vão jogar? Rapaz, aqui só tem platina carninha, assim, ó, esse aqui não tem platina, mas esse aqui é difícil, não é fácil. Esse aqui também é bem difícil e, cara, o Arc Survival, eu, tipo, a galera diz que ele é um pouco difícil e muito demorado. Então, não sei, eu nunca pesquisei os troféus dele, mas esse aqui eu já dei uma olhada, é bem complicado. E esse aqui também é bem chato de fazer. Então, preparem, né, seu chá, vocês vão precisar ficar bem calminhos nesses jogos aí, caso vocês queiram buscar a platina. Me diga aí nos comentários qual o jogo que você vai jogar e querer buscar a platina, tirando a Stand Alone, beleza? E também diga se você curtiu os jogos da Plus, curtiu? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o feedback de vocês aí, se vocês curtiram. Cara, eu gostei muito principalmente pelo Sony, que eu fiquei várias vezes perto de comprar esse jogo, ele sempre fica 74 e 50. Nunca comprei. E que bom que eu não comprei, né? Que bom que eu não comprei. Enfim, deixa o like, compartilha, deixa a tua opinião, que é sempre muito importante aqui para o canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fica com Deus. É nóis. E aí E aí Obrigado.